Os reflexos em Mato Grosso da delação premiada e muito bem premiada dos donos da JBS Friboi. O empresário Wesley Batista declarou que o Ministério Público de Mato Grosso sabia sobre a propina de 30 milhões que teria sido paga ao ex-governador Silvão Barbosa. A propina em três parcelas de 10 milhões foi o resultado de um acordo por conta de um benefício ilegal de incentivos fiscais concedido à empresa dos irmãos Batista aqui no Estado. A fraude foi praticada pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, e por um dos executivos da JBS, falsificando inclusive documentos públicos. Por causa disso, a empresa teve bloqueado 70 milhões de reais. O delator Wesley Batista, que agora está em Nova Iorque, livre, leve e solto, afirmou que fez um acordo com a promotora Ana Cristina Bardusco e que pagou tudo o que devia em função dos créditos ilegais e fraudados. Segundo Wesley, a promotora tinha conhecimento da propina paga ao ex-governador. No depoimento ao procurador da Força-Tarefa da Lava Jato em Brasília, foi perguntado ao dono da JBS se o caso tinha ido parar na esfera criminal por ter envolvido fraude de documento público e pagamento de propina. O delator informou que todas as pendências financeiras deste golpe foram resolvidas, que tudo foi pago, mas declarou que não foi aberto o processo criminal. E esta é uma questão que precisa ser melhor explicada. Porque crimes foram cometidos. Até porque já basta o mau exemplo do Supremo Tribunal Federal, que premiou os donos da JBS, que não vão ser presos, ficarão sem tornozeleira e liberados para curtir a vida em Nova Iorque. A opinião pública está indignada, porque a sensação é de que não acontece nada com quem enriquece com o dinheiro público. E para essa gente, até o crime compensou. E foi mais um grande negócio.